Eita 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 Ué, ta bom gordão Bota Bota Bora pensar no chão Eita Vamos pensar no nosso próximo objetivo É, é o jeito Porque Olha o vídeo mano Não Não Tô pensando qual vai ser a minha Prevista do poder roda De repente Deu certo Vai carinha Ui, gol Boa Aí o garoto Quem falou que ia fazer um gol Era pra ter filmado Carravaio Tô mauzão hein Só foi te criticar Vai gordão Caralho Olha 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 que o cabelo Boa do cabelo Pago no mundo Olha que maneiro Olha que maneiro Índio Olha a onça Será que o cabelo saiu muito duro ainda Não Não Que maneiro Que maneiro Não 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 É isso aí Aperta com os caras Mandou um monte A terceira Caralho Olha pra frente Olha pro lado Olha pro lado Olha pra frente Olha pra frente Olha pro lado Que suave Eating Vai FoÃO O que ele também não pode ir? Entendi, não. Mas jogou pra quem agora? É. Porra, ele também não podia ir, não. O time tá nervoso. Tá. Dá seu depoimento aí, o time tá como? Quando eu cheguei aqui, eu pude observar que o time tá nervoso e tá errando bastante. Os que tão mantendo a calma tão podendo ajudar o time. Calma, gol. Manovrou, caralho. Alguém fala pra mim que ele não tá jogando porra nenhuma. Faz um bloco. Ô, magrinho. Não, boa. A voga do cara, deixa pra cara. A voga do cara, porra. Não, ele quer agarrar. Porra, bicho. Quem pode?